Olá pessoal, estou de volta, tem mais matéria, eu sou o Hígulio Fagundes, esse é o canal Brasil Notícias e todo mundo ligadinho aí comentando as matérias, bacana, legal, vamos lá gente se inscreve no canal, deixa o joinha de vocês, compartilha aí, aperta as notificações, né ajuda o canal a crescer, a gente está chegando aí bom, seguinte, vamos aqui a nossa matéria temos mais um nome para um dos ministérios aqui, e esse aqui também é general, gente, vamos lá Bolsonaro anuncia general Santos Cruz para a Secretaria de Governo Notícias Políticas, vamos à matéria o presidente eleito Jair Bolsonaro, PSL, anunciou nesta segunda-feira, 26 o general Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo aqui, tem uma propaganda chata, pula a propaganda uma das atribuições da pasta é cuidar da relação do Planalto com o Congresso tem outra propaganda, outra propaganda, eu odeio propaganda, eu não quero comprar telefone eu também não quero comprar notebook, gente, por que isso aqui não sai daqui? pronto, aqui, pronto, aqui, graças a Deus, passou é que, peraí gente, aguenta aí Santos Cruz foi secretário nacional de segurança pública entre 2017 e 2018 durante o governo de Michel Temer, MDB, e comandou duas missões de paz nas Nações Unidas no Haiti, 2017, 2007 e 2009 e na República Democrática do Congo 2013 e 2015 em junho deste ano deixou o posto para... cadê aqui, peraí? o propaganda da Black Friday Michi, meu Deus do céu, vamos lá em junho deste ano, deixou o posto para atuar como consultor da ONU o anúncio não deixa claro se a Secretaria de Governo manterá o atual status de ministério se vai continuar ou não, né? que o Bolsonaro prometeu cortar aí, né? o presidente eleito tem afirmado que pretende reduzir o número de pastas na esplanada bom, vamos lá se a Secretaria de Governo mantiver o status de ministério Santos Cruz será o 14º ministro anunciado por Bolsonaro e o 4º militar a integrar o Ministério de Bolsonaro os generais da Reserva Augusto Heleno e Fernando de Azevedo e Silva vão chefiar respectivamente o GSI, Gabinete de Segurança Institucional e o Ministério da Defesa e o astronauta Marcos Pontes tenente-coronel reformado será responsável pela pasta da ciência e tecnologia além deles vice-presidente Hamilton Mourão é general da Reserva do Exército Santos Cruz declarou apoio ao Bolsonaro durante a campanha eleitoral mas não é vinculado a partidos políticos nem tem ligação com a equipe do presidente eleito apesar de estar na reserva ele é considerado uma grande liderança entre militares da ativa e da reserva segundo as fontes ouvidas pelo UOL bom, aí deixa eu ver aqui se eu acho a fala do Bolsonaro cadê, cadê o Twitter? aqui achei o Twitter dele aqui a fala dele agora, né? gostaria de comunicar a indicação do general de divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz para a secretaria de governo bom, esse foi o pronunciamento do Bolsonaro pessoal, eu tô achando uma coisa bacana aqui eu não sei se vocês vão concordar comigo desculpa aí porque as interrupções no meio da matéria porque tem umas propagandas da Black Friday que era janelinha que fica aparecendo aí você tem que esperar 5 segundos e aí atrapalha tudo não sei o que tá acontecendo aqui nessa Black Friday bom, vamos voltar ao que interessa eu não sei se vocês estão prestando atenção mas a gente tá tendo uma inversão dentro dos ministérios entre o governo PT e Dilma e o governo Bolsonaro e é bom a gente prestar atenção nisso porque no governo PT e Dilma nós tivemos guerrilheiros pessoas que atuaram até a própria presidente Dilma foi uma delas que atuaram naquele embate contra as forças militares na época que o Brasil viveu o período militar e segundo eles o melhor governo era o deles o governo de esquerda o socialismo e blá 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 e tal 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 e lutaram contra a chamada ditadura a ditadura que eles chamam e aí nós tivemos 13 anos com esses militantes no poder guerrilheiros ou pessoas ligadas àquelas guerrilhas enfim que praticaram atos que segundo eles eram a favor do Brasil da liberdade blá 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 e que no fim das contas a gente viu que e aí a gente viu eles agora aí no poder aí o Bolsonaro agora está invertendo as coisas tirando todos eles e colocando generais militares e o importante disso tudo é que boa parte deles não são ligadas a partido algum e aí eu vejo pra mim um divisor porque é o seguinte a gente optou pelo lado deles lá a esquerda deles a esquerda não deu certo tem muita gente que ah porque o Jair Bolsonaro está botando aí militar e não sei o que papapá gente nós colocamos os guerrilheiros deu certo? não deu? vamos colocar os militares agora isso aqui é uma ditadura? não mas são 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 pessoas que são capacitadas você pega aí o aquele general lá o da NASA pô o cara é fera meu irmão você pega aí o o ministro da defesa o cara tem todas as qualificações e por aí vai né? então eu acho que essa mudança está sendo necessária até porque o Brasil está precisando um pouquinho mais de pulso as coisas andam muito afrouxadas muito soltas fazem o que querem agem do jeito que querem o Brasil está precisando entrar nos eixos e para entrar nos eixos precisa de uma ação um pouco mais disciplinada então essa é a minha opinião tenho certeza que muita gente não vai concordar tem muita gente que concorda com o caos com né o que nós vivemos hoje bom pessoal está aí um abraço para vocês fiquem com Deus a gente volta a qualquer momento com muito mais matérias espero que vocês tenham entendido o que eu disse aí não sei nem se expliquei direito fui